Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo para o canal Edmilson Santana Hoje eu trago para vocês a câmera filmadora Ordro modelo HDV Zulu 20 É uma câmera semi-profissional muito utilizada no momento pela galera O que podemos falar sobre essa câmera? Ela filma em HD, 1080p A qualidade da imagem, da foto, é de 24 MP A sua tela é de 3 polegadas e ela é Wi-Fi Então, vamos lá Essa câmera, ela vem com esse controle remoto Vem com esse microfone externo Vem com a sua bateria normal Vem com esse carregador de bateria Eu comprei mais uma bateria adicional Pois ela descarrega muito rápido Tempo de carregamento dessa bateria 3 horas Tempo de uso 1 hora Beleza? Vem com esse cabo HDMI Vem com esse suspensório para você colocar aí na sua bolsinha Que é essa aqui Vou colocar tiracolo E vem com seus manuais Manual da câmera E manual do microfone Beleza? Então, vamos lá Nisso momento eu vou abrir Vou colocar a bateria Tá? Essa bateria preta aqui Ela é o modelo NP40 1250 mAh 3.7V Beleza? Vamos lá Vou colocar aqui O cartão que é utilizado nessa câmera É o padrão SDHC Esse aqui é de 32GB Ok? Classe 10 Conecta aí na sua câmera Para ligar Você simplesmente Abre a tela Ela vai ligar Ok? O que podemos falar sobre essa câmera? Se você quiser filmar com ela Você utiliza esse botão da direita aqui Aperta ele E vai aparecer no display Uma indicação vermelha de gravando Para parar Aperta novamente Ok? Eu quero tirar foto Vou aqui em mod Boto modo foto E vou apertar a câmera Agora Eu vou apertar esse botão Aqui de cima E vou Tirar a minha foto Mira para o objeto E aperta Ficou Enquadrado Um retângulo verde Tirou a foto Beleza? Então galera É isso aí É... O que nós temos aqui? Temos aqui Na lateral dela Botão Power Light Menu Disp Mod Power pode ligar a câmera Certo? Se você quiser Light Light É luz Essa luz aqui Estou falando Aperto novamente Para desligar Temos aqui o menu Em menu Nós temos todas as informações aqui O mais importante de todas Considero É Anti-check Que é Para evitar vibração E resolução Então essa é a resolução da sua foto Já deixei em 24 Certo? Vou sair daqui E vou botar aqui Agora Vou apertar aqui Mod E vou botar em vídeo Aqui nós temos em vídeo Vou apertar menu Resolução Resolução Eu tenho FHD Que é 1080px 30fps Que eu considero o mais importante Já está selecionado Ok? Então vamos sair daqui Então Eu quero mostrar agora a vocês O zoom da câmera Tá? Que eu considero importante O zoom Você pode utilizar Esses botões daqui De cima Para a esquerda Para a direita Mira para o objeto E faz o zoom Nesse momento Estou utilizando o zoom Digital Que ele é Nesse modelo Vai até 16x O acima do vermelho É o zoom Óptico Que é 10x Ok? Vou voltar Zoom Óptico Agora para o digital Ok? Então pessoal Como ele é uma câmera semi-profissional Ele é muito boa Tá? Se alguém tiver Com condições melhores Pode comprar uma Uma câmera melhor Sai daí Por uma boa filmadora Por mais de 10 mil reais Não é o nosso caso É... Vamos lá agora Apertar de novo aqui Mod Temos aqui Uma indicação de Wi-Fi Olha Um botão Wi-Fi Tá? Se eu apertar aqui É... Está aí permitindo Que ela... Que ela... Acesse o Wi-Fi Só que para isso Eu preciso Do app No meu smartphone Né? Aí vai gerar um código Para você habilitar Isso aí Principalmente Eu vou fazer um vídeo Como você habilita O Wi-Fi dessa câmera Tá ok? Então... Esse... Esse é o próximo nosso... Próximo vídeo Que a gente vai fazer É... Aqui nós temos Playback Que vai se visualizar O que você tem Gravado Nesse caso Tem essa foto Tirada Aqui nós temos O botão de lixeira Temos... Os botões... Vários... São... Nove botões Vários pontinhos brancos Em volta do vermelho Que é o que você tem gravado Aí Tá? No meu caso aqui Eu tenho... Várias fotos Para sair daqui Eu tenho que... Apertar aqui Menu Tá? Vou apertar novamente Playback Olha... Menu de novo Não é isso Vou apertar aqui Slide Show Slide Show Eu tenho o vídeo Tá? Tem um vídeo aí Que eu... Que eu gravei Então... Aqui Em menu Que é o que nós temos aqui Nós temos aqui Tempo 3 segundos 5 segundos 10 segundos Isso aqui eu não... Não cliquei Para ver o que que é isso Tá? Mas é... Desceu o tempo Desceu o tempo Que vai... Passar o vídeo Vamos sair daqui Em verde É... É... Sai daqui Então... Para você desligar a câmera Simplesmente você... Puxa a tela Para a sua base Aí você está desligando ela Outro detalhe Todos os mecanismos Todos os mecanismos Que você faz Toda a atividade que é feita Nessa câmera Ela faz um barulhinho No meu caso Eu desliguei Deixei desabilitado Esse barulho Então vamos aqui Em mod Vamos aqui em setup Aqui eu deixei desabilitado Aqui ó... Excelente mod Tá ligado Excelente mod ligado Então... Não tem barulho nenhum Então eu vou habilitar Vou desligar o... O... Excelente mod Começou o barulhinho Tá vendo? Então... Essa é a função ó... Tudo que eu faço Faz esse barulhinho Vou fechar Vou desligar a câmera Beleza? Esse é o barulhinho que ela faz Ok? Se quiser... É... Recarregar... A sua bateria... A sua... A sua bateria... Com ela... Ficou filmando É só você utilizar Um... Carregador de bateria portátil Como esse aqui Que eu estou utilizando Porque essas câmeras Elas descarregam rápido Elas descarregam... Ela... Geralmente é em uma hora Que a bateria vai descarregando Mas... Dependendo... Vai depender muito Da resolução Do seu vídeo Do tempo que for gravar aí Ela pode descarregar rápido Então... Eu comprei esse... Carregador de bateria portátil De 20.000 mAh Tá bom? É... Vamos lá... Como é que a gente usa esse microfone? Esse microfone... Ele... Ele tem esse botão aqui Com... Três informações Off... Zero decibéis E mais... Dez decibéis Então... Zero decibéis E mais... Dez decibéis Ele vem... Com esse cabo Para você fazer a recarga Tá? Da... Bateria Pois... Esse microfone Ele vem com a bateria interna Ok? Aí você... Carrega aí... Um ponto USB Para recarregar... Para recarregar... Quando tiver totalmente carregado Essa bateria Vai apagar essa luz aqui Vem com esse... Protetor Tá? Como é que você utiliza esse microfone? Na câmera Simplesmente você conecta em cima Abre a tela E conecta aqui atrás Conecta o P2 Na entrada do microfone Então... Eu utilizo... Esse cabo... Dispensado assim Para evitar que ele fique... Que venha quebrar Tá? Assim é melhor Beleza? E... Também... Fica mais... Fica mais... Fica mais bonito Tá vendo? Então... É assim que eu... Que utilizo... Esse microfone Ok? E... Lembrando o seguinte Quem quiser... É... Um áudio melhor Sugiro comprar... Microfone de lapela Pois é o meu caso Que estou nesse momento Pois o microfone... Ele é bom Só que... Quando se coloca aí Mais 10 decibéis Que é o máximo Ele capta o áudio Só que... Para mim... Ainda fica um pouco baixo E... Então... Para terminar... Vou mostrar a vocês... A posição... Que essa tela... Ela fica... Ela possui alguns movimentos... Tá? E isso eu quero mostrar a vocês... Que eu não poderia deixar de falar... Então... Essa tela possui... Esse movimento... Tá ok? Você pode fazer aí... Para poder gravar... Os seus vídeos... Em determinados ângulos... Beleza? Gravar de frente... Ela faz... Esse movimento também... Ok? E assim... Você consegue aí... É... Manobrar com a sua câmera... Em diversos ângulos... Com maior facilidade... Ok? Então é isso aí galera... Quem gostou... Dê um like... Comente... Se inscreva no canal... Ok? Grande abraço... E até mais... Tchau...